Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu tô lá sem produzida porque eu tava gravando o challenge lá pro Instagram. Então, se tu não me segue, me segue lá no Instagram. E hoje, gente, o vídeo é sobre a festinha de um ano da minha princesa. Eu tô muito ansiosa, gente. Falta quatro meses. E eu já comecei aqui os preparativos. Na verdade, eu tô começando a me organizar agora. E aí eu quero fazer uma série aqui no canal. Vou falar tudo. Desde o local, comprando as coisas, alugando o que eu tenho que alugar. Enfim, eu vou passar o orçamento depois no final de quanto eu vou gastar com tudo isso também. E agora eu vou me organizar, gente. O vídeo de hoje é sobre o salão, que é o espaço onde vai ser a festa. E a lista de convidados. O salão, gente, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu ia aí, assim, como quem não queria nada. E, tipo, já amei, já fechei. Vai ser esse. E aí Tchau. 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 Gente, paz e meia agora. Vai dar quase 100 pessoas. Aqui tem 70 e pouco, quase 80. Mas aí... Mas aí ainda, gente, tem a família do pai da Antonella. Assim que ele vai chamar. Então assim, vai ter que chamar no máximo. No máximo, acho que sete pessoas. Porque não vai dar, gente. Porque tem limite, né? Lá o local de cadeira, essas coisas. O local até que é grande, como vocês virem. Mas tem que ter cadeira pra todo mundo, né? Eu tô colocando cadeira com criança também. Porque às vezes tem criança que gosta de ficar sentadinha. Deixa eu pegar uma Antonella. Ô, meu dedo do céu. Ai, meu dedo do céu, garotinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. A festa vai ser minha, pessoal. Sim. Eu tô toda descabelada. Eu tô toda descabelada, pessoal. Pera dela. Gente, eu vou falar o tema com vocês agora. Eu vou conversar aqui com vocês sobre o tema também. Vocês ainda não sabem, né? Eu tô falando e falando e o tema, Bruna. Qual vai ser o tema? Gente, não vou mudar mais, tá? Então, se vocês tiverem uma opinião contrária, vai permanecer essa de qualquer jeito. Porque foi um tema que eu mesma escolhi. Um tema que eu gostei muito das cores. Enfim. Então, gente. O tema escolhido foi da Minnie. Vai ser da Minnie Rosa. Minnie Rosinha. Então, vai ser esse. As cores da festa vão ser rosa, branco, preto com dourado. Eu vou colocar aqui só pra vocês terem noção das cores que eu quero, tá? Não é inspiração, não é como vai ser a festa, não. É só uma coisa assim, bem de longe de cores mesmo, pra vocês terem noção. Que eu achei lindo. Acho que a Antônia, ela combina muito com rosa. Eu poderia até fazer da Minnie normal, vermelha. Mas eu acho que ela fica muito linda de rosa. Porque vai ser rosa. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje é mais organização, essas coisas. Os próximos vídeos vão ser comprando. Assim, ó, mão na massa agora. Que vai ser comprando lembrancinhas. O que eu tenho que comprar, eu vou ter que comprar. E eu vou mostrar pra vocês. Eu já vou anotando tudo. Porque eu quero realmente fazer um vídeo final. Contando tudo que eu gastei. Nessa época toda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de, ó. Deixar meu like aí. Beijo grande. E até o próximo. Tchau, tchau.